Meus amigos, hoje é quarta-feira, 8 de abril de 2020, são 9h30 da manhã e acabou de sair a notícia de que o governo publicou no Diário Oficial da União a MP946. E a MP946 faz o que, meus amigos? Libera o FGTS! Esse é o principal canal da internet que fala de FGTS. Nós batemos todos os recordes em 2019 falando de FGTS e anunciamos há poucos dias aqui que não haveria saque de R$6.000 e que o saque seria de em torno de R$1.000. E o governo, então, está liberando, vou colocar o print da medida provisória aqui e o link da medida provisória aqui na descrição desse vídeo. Você tem interesse nesse assunto? Dá aquela curtida caprichada nesse vídeo e vem com a gente! Eu sou o Cleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Meus amigos, nós falamos muito de FGTS aqui desde 2017. Aqui no canal, aqui em cima nas playlists, tem muita informação sobre FGTS, sobre o saque aniversário, sobre o saque imediato, muita coisa. É um repositório grande de conhecimento desse assunto. No ano de 2020, é um ano de crise, um ano de algumas dificuldades, a gente vem passando por aí e você sabe disso. Então o governo vai liberar o FGTS um pouco antes até do que a gente imaginava. O FGTS deve estar disponível a partir do dia 15 de junho de 2020. A partir do dia 15 de junho de 2020, deve estar liberado o FGTS. Esse recurso, como nós dissemos, é aquele dinheiro que vai vir do PIS-BASEP. O governo está pegando o dinheiro antigo que está lá, que ninguém pega, trazendo para cá para dar liquidez. Aquele dinheiro de lá continua, as pessoas tendo direito, quem solicitar vai continuar tendo direito. E o governo também vai pegar o dinheiro do saque imediato, que não foi sacado, que foi muito dinheiro, para possibilitar então um novo saque. Isso é muito legal, é uma grande notícia. A nossa audiência gigantesca aqui no YouTube e no Instagram, lá no arroba minha grana, também estava perguntando muito pelo saque do FGTS. Então a notícia saiu um pouco antes do que a gente esperava. Então eu estou falando com você, lendo a medida provisória e dando essa informação exclusiva aqui. O valor a ser liberado vai ser de R$ 1.045,00 por pessoa, como eu também falei aqui. Não vai ser R$ 1.045,00 por conta. R$ 1.045,00 por pessoa. E aqui eu vou colocar na frente um tutorial da caixa de como você vai mexer no aplicativo do FGTS para você usar o FGTS digital, para não precisar ir na caixa, para não precisar ir na lotérica, para você fazer tudo no celular. Cleber, como que vai ser feito? Igualzinho foi no saque imediato, que foi um grande sucesso no ano de 2019. Meus amigos, grande notícia. 8 do 4, de manhã, grande notícia. FGTS, espalha esse vídeo por aí, meu amigo. Isso tem que chegar a todos os brasileiros que têm carteira assinada, a todos os brasileiros que trabalhavam e têm FGTS lá retido na conta. Bora mandar esse vídeo para todo mundo, porque a gente está muito contente. A gente torce por todo mundo que está precisando de dinheiro. É uma fase difícil. A gente sabe que é uma fase difícil. Então a gente está aqui na torcida e valeu a pena torcer junto. MP946. Declare esse novo número que a gente vai repetir muito por aqui. FGTS digital. Olha aqui, em seguida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto